Fala a verdade pra mim galera, levanta a mão aí quem tava com saudade de Breaking Bad, eu tava, também não é pra menos galera poucas séries foram assim tão emblemáticas como essa série, não é verdade? é quase tipo uma unanimidade, todo mundo que viu gostou de Breaking Bad, pô, ele é maneiro pra caramba e agora acabou disso aí, é o caminho, o filme que dá continuidade a sério, eu assisti será que é bom? fica por aí eu vou contar tudo pra vocês, tudo que eu achei desse filme, vamos lá Ei Nerd Trunks, Peter aqui, depois de 5 temporadas, um roteiro de sucesso né, personagens icônicos, anos de saudades aí, Breaking Bad tá de volta é o caminho, tava sendo prometido pela Netflix e finalmente chegou, e é claro que eu fui correndo assistir pra bater esse papo aqui com vocês é meu trabalho, é pra fazer o que, é meu core business, e aí eu vou contar tudo pra vocês o que eu achei desse formato, ok? e fica tranquilo que eu não vou dar sapólia dessa vez, o que que é isso? é difícil, pra mim é difícil, mas eu vou tentar o que eu vou falar aqui não vai prejudicar sua experiência se você for ver o filme, então realmente fica tranquilo mais pra frente a gente pode fazer uma análise com spoiler e tudo que tem direito mas como acabou de entrar na plataforma Netflix, essa castragem é uma baita falta de sacanagem eu vou mandar spoiler pra você então assim, eu vou esperar todo mundo ver pra gente poder conversar mais detalhadamente, belezura? então vamos lá, a primeira coisa né que a Netflix acertou foi disponibilizar um resumo da série antes do filme propriamente dito, isso é bacana, pô muita gente, muito tempo né cara, tipo é automático, você tem até a opção de pular mas quem é fã mesmo sem esquecer os detalhes principais vai curtir rever as cenas ali né, porque a gente já vai entrando no clima e eu aconselho ver sim, principalmente porque tem gente que esquece né, eu tinha esquecido muita coisa ali e aí o filme começa de fato, todo mundo que acompanhou as notícias já sabe que a gente vai ter o Jess Pinsman e algumas aparições de outros personagens, como o Mike Remetroff né, é legal que tenham voltado atores da trama principal a gente sabe que vai ter gente nova no filme, mas é necessário rever os rostos conhecidos, porque dá a memória de continuidade você ficar só com, sabe, abajur, moita aqui né, tem que ser aqueles caras que realmente a gente conhece só que, mesmo sendo os mesmos atores ali, eles estão diferentes o Jonathan Banks que faz o Mike tá mais envelhecido e o Aaron Paul né, que faz o Jess tá mais gordinho perdeu aquela cara de Zé Droguinha, Magrela, enfim então se a ideia era continuar exatamente de onde parou como se o último episódio da série tivesse acabado bem ali no começo do filme então pra direção de arte isso ficou tipo meio complicado imagina, você tem que continuar exatamente do ponto que parou, de repente ou 59 o Jess Pinkman é magrinho meia noite ele tá gordinho, é difícil né só o Skinny Peach né, que já apareceu no trailer, pra mim ele tá um pouco mais próximo do que ele era lá na série em questão de aparência, alguns outros rostos que voltaram estão melhorzinhos né, mas como o filme inteiro é do Jess e ele foi o que mais mudou, eu achei problemático isso aí eu acho que eles esperaram muito pra fazer um filme de onde a série parou ou que a proposta de agora fosse dar um outro rumo pra história mostrando não logo ali no último episódio, mas tantos anos depois o que deu com o pessoal mais uma constatação é que o filme começa bem paradão é, acontece isso, eu confesso que a princípio o filme me entediou um pouquinho no início mas eu entendo também que pro momento do Jess isso faz sentido de ter cenas quase sem falas, mais introspecção mas a ação vem bem depois, né, não antes de meia hora do filme então preparem-se a gente vai ter um Jess traumatizado, né, vão estar bem vivas as lembranças do cativeiro vocês lembram né, aquilo tudo lá do final da série realmente a intenção foi contar o resto da história o que rolou depois da fuga dele, quando ele deixa o Weizenberg pra trás e entregar pro público o fim do Jess, já que o fim do Walker White todo mundo viu e do Jess ficou em aberto e o filme traz flashbacks dos dias de cativeiro com cenas que a gente não viu ou seja, são cenas inéditas na forma de lembrança do Jess mas essas cenas não são da época, e sim de agora então a aparência não é aquela idêntica do fim da série, o cenário sim pelo que eu me lembro, mas assim, não me convenceu totalmente a atuação do Aaron, que é estrela do filme, tá bacana eu acho que como ator ele melhorou desde a época da série, que já era legal o cara era tipo, ótimo ator, mas talvez a maturidade dele, a experiência dele mesmo tenha ajudado aí o Jess nesse filme tá numa fase muito dramática, tá cheio de traumas, tá inseguro e tal, sei lá isso foi passado muito bem pra gente, e nas horas que ele tem que botar pra quebrar, ele cobre direitinho, mandou bem a essência daquele Jess da série foi resgatada com sucesso, challenge accepted, mandou bem, mandou bem aquele Jess meio burro, meio ousado né, meio confuso, com tudo aquilo que a gente gosta nele, tá tudo ali você vai curtir isso, as partes que mostram o que a gente não viu no cativeiro dele, lá da última temporada são bem interessantes, tem umas cenas fortes e tal né, não exatamente sanguinárias, não tem cenas violentas mas bem naquele estilão Breaking Bad, que as coisas estão mais no significado do que na forma tem muito background de crime e violência que nem sempre vai aparecer explícito, mas tá lá conduzindo tudo, e o filme todo transita nesse vai e vem entre as lembranças do Jess e o que rola nos dias seguintes de quando ele foge, a fotografia tá muito bonita, eles aproveitaram muito bem os cenários naturais, a iluminação das locações, enfim, tem umas tomadas digamos bem criativas e tal que dão uma dinâmica diferente, eu curti, parabéns, uh tá difícil fazer isso sem spoiler mas tô continuando, e a pergunta que não quer calar desde que soltaram né, a notícia do filme é, vai ter Walter White ou não? eu confesso que eu tava doido pra ver como é que ia ser isso mas como esse é um vídeo sem spoiler eu só citei pra provocar mesmo né, citei ou não tem, eu não vou dizer aqui, mas se vocês quiserem um próximo vídeo com spoiler, com críticas mais detalhadas, acertos, defeitos desse filme, peço aqui embaixo, peçam, se vocês quiserem também perguntem no comentário que eu respondo e por fim, vale ou não vale a pena? então é minha obrigação ser sincero, vale a pena pra quem está com saudade, pra quem está curioso, mas assim, nada muito impressionante, não chegou nem perto da empolgação que a série me dá velho, não dá, não vai rolar, pelo menos não comigo né, não é ruim mas também não é excelente, sem querer desencorajar vocês mas eu esperava mais, de verdade mas e você meu caro amigo nerd, já assistiu o Camino? o que você achou? você curtiu? você discorda de mim? discorda de mim? não, brincando conta tudo aqui embaixo nos comentários, comentem, sem esquecer também de deixar o seu joinha, deixa o joinha é muito importante pro canal e o mais importante é que você assine, olha aqui o botão pra você só apertar aqui você vai apertar aqui e vai saber tudo o que acontece na cultura nerd do mundo, obrigado de coração por fazer parte, tamo junto sempre, até a próxima, fui! E aí